Oi, meu nome é Bruno e hoje vamos fazer mais um episódio de The Great Garden, jogo lançado para AirBudget Maker 2000 Bem, no último episódio, estávamos na reta final do jogo, tendo que resolver as paradas no castelo A gente encontrou vadios, fomos bater em vadios Mas enfim, cara eu não vou mentir, eu tô muito ansioso Pra zerar esse jogo Qual coisa maravilhosa, né? Trouxe cento de zana aqui pra lá Pra matar essas pragas e se alguém do meu time morrer ou não Nossa, o pessoal tá dando até pouco dano Enfim Agora eu não sei o caminho Você obteve machado? Caralho Ai, tamo bem armado, filhão Não tem aqui o machadão E tem logo é quatro Porque, né? Se for pra meter o louco Nós mete o louco Brabo Na moral Na moral, cara Eu gosto de RPGs assim, tipo de batalha e tal É porque É porque eu não trago ainda pro canal, né? Esse tipo de coisa Tipo, Chrono Trigger Que eu até gostaria de trazer, mas É aquela coisa, né? Vocês tem que escolher se eu trago ou não, né? Mas, sinceramente, seria muito legal trazer Deixa eu descansar um pouco Caralho, velho Me medo Aqui é o braço dela, né? E eu dizendo que esse jogo era tranquilo, né? Nossa, tranquilo pra cacete Deixa eu ver Esse aqui é o café? Cara, esse já vai ser meu terceiro copo de café Em menos de uma hora Isso aqui tá virando uma droga já Cemitério Um lugar para esquecer tudo e descansar Mas tudo isso não é mais do que aparência Hum, que convidativo Engraçado que eu falo isso enquanto Uma das memórias que eu mais tenho Da minha infância é justamente no cemitério Ok, isso pegou meio mal, né? Corta na edição Tá, mas brincadeiras à parte Pra onde é que eu vou? É só descer aqui embaixo? Ó, tem uns que parecem ter uma emo... Peraí, tem uns bichos com cara de mogueco ali? Peraí, deixa eu ver É, mano, eu sou cara de mogueco Legal Aliás, isso lembrou uma coisa Parece que lançou uma espécie de reboot de Wada no Hara Que Wada no Hara é um jogo da mesma criadora de caçando mogueco e de The Grey Garden Que eu queria muito trazer Sério, eu tô muito afim de trazer esse jogo pro canal Só que parece que lançou reboot e assim Se eu não me engano a criadora do jogo Essa criadora, ela é japonesa E aí vem um detalhe Eu mal consigo falar o meu próprio português direito Vocês já viram, minha gagueira Agora imagina eu tentando ler japonês Mas nem ferrando que eu ia conseguir É, mas eu fico meio triste, né? Porque eu não sou um reboot e eu não posso jogar o reboot Porque eu não entro no japonês Mas vai tá lá Você obteve escudos isópodes gigantes Eu não sei o que é isópodes Cara, olha, já vou avisando que eu sou péssimo Em... Nossa, eu só tenho dois Então vamos com calma Quem é que tem menos vida aqui? Ela Uma carona Vai pegar um desse Qual é o segundo que menos tem vida? A Frozen Adoro essas ideias tipo RPG e tal, adoro Eu sou viciado nesse tipo de coisa, né? Mas enfim E aí... Vamos fazer o seguinte, deixa nos comentários Se vocês querem que eu traga o Adanohara Porque assim, tá meio óbvio que o The Gregard já vai acabar, né? Tipo, eu tô enrolando pra caramba Batendo nesses bichos aqui Porque de fato o jogo tá bom, né? Sai, sai, sai da frente Puta merda Foi Tá, o que é que a Gora tinha dito mesmo? Era tipo, você descer, seguir o rio, ir pro oeste? Ah, eu não vou lembrar não A gente vai no jogo aqui e a gente vai na raça Uma hora a gente descobre Ele teve máscaras Cara, o jogo tá praticamente equipando pra um quebra-pau generalizado daqui a pouco, né? Aumenta mais ainda a defesa Ah, para que esse cara ia se esconder? Mano, eu tô ficando com medo desses itens, cê zoeira? Por quê? Todo mundo sabe que a lógica de RPG é o seguinte Se os criadores decidiram te dar um monte de item forte, é porque vai ver o inimigo num nível ridículo Auras loucas Eu não vou perguntar mais nada, só vai, tá ligado? Aura louca Caraca! Visita essa aura e cara, o bagulho fica louco Visita essa aura e cara, o bagulho fica louco Obrigado, Zeocorps, por traduzir isso Me amei, velho Aura louca Vamos colocar a aura louca Pro bagulho ficar louco Vou até testar aqui Na real, não era nem para eu ficar batendo nesses bichos, né? Porque eu vou tomando dano mais um pouco, né? Mas enfim Cara, eu me perguntei Eu sei que eu devo estar aí Daí tanta essa ideia de uma dano rara Mas caraca, velho Porque assim Eu fui ver um pouco desse jogo Eita, nem li o que aprendi da menina ali Tipo, mas eu fui ler um pouquinho sobre o... Sobre esse mundo que a criadora, dessa criadora criou E parece que é tipo o universo compartilhado da Marvel das ideias Que cara, eu queria muito trazer Mas né, infelizmente Isso requer tempo Eu não posso trazer tudo de uma vez Se não... O que que é isso? São comerciantes Ah, eu posso comprar coisas aqui Hum, recupera Meu irmão, eu tenho quantos? 3 mil Posso comprar até 86, mano Eu vou comprar só 36? Hum, recupera completamente Deixa eu... mano Vou meter... Logo uns aqui 20 Review member group 20 Porque eu tô com medo do caralho A espada valorita daí... Ah, itens... Ó, item exclusivo Menino Pera aí que eu vou... Pera aí que eu vou... Pera aí que eu vou... Pera aí que eu vou ter que... Vou ter que vender isso aqui Pera aí que isso aqui eu tenho que pegar Pera aí que... Espada cruz ótima Bastão caixa ótimo Pui os anjos ótimos E bastão... Strawberry ótimo Caraca O que é isso, mano? É porque a gente quase nunca... Entra nesse mérito de tipo... Nossa... Lutas os caralho e tal Não... Um jogo então... Né? Ah, tá... Não são tão fortes Ah, mas vamos colocar mesmo assim Que se dane Mas enfim, né? Não, do jeito que eu já tô... O par daqui Tipo, é impossível Tu não ter 10 de gold no jogo, tá ligado? Mas enfim Nossa, já deu quantos minutos de gravação? 10 minutos só? Por que esse aqui tá destacado Em relação aos outros, sei lá Cara, eu não vou mentir, vai Hum, se ele descobrir que não quebramos todas as pedras Papito vai ficar bravo, né? Podemos acabar agora? Pera, talvez É, enquanto ninguém descobrir, estamos bem Ótimo! Poeme tão esperta! Ah, que são vocês? Pera Ah, seus brinquedos Os novos brinquedos da Poeme O que vocês estão fazendo aqui? Nós escapamos Nós escapamos A cara da Frozen nessa hora foda Como? É mau fim idiota Punirei ele depois Terá que bater na gente primeiro Peraí Nãã Terá que bater na gente primeiro E os afirma? O que você está dizendo? Maranhão Ok, eu acho que eu ouvi um rato aqui no meu quarto Eu acho que eu ouvi um rato aqui no meu quarto Foda-se O rato é da casa já Que se dane Isso não pode parar a gravação Strawberry? Yeah? Desculpe Mas Poeme tem negócio Sem tempo para me importar com vocês Uh-oh O que? Venha vira-lata Cuide dessa gente Que vira-lata Chachau Espere É, vamos ter que sair na Vamos ter que sair na mão, né filho? Não agridam cachorros, crianças Quem agredir animal vai para a cadeia Por que, seu pequeno? Hum Aqui vem ele Agora o Robert está me dando medo, viado A Robert não era assim, não Calma aí Calma aí Que a luta ficou séria Deixa eu tomar meu resto de café aqui Que a luta ficou séria Mudou a trilha sonora Mudou o cenário ali Vamos lá Já vamos começar com o que aqui? Hum Já começar aqui A Frozen Vai ter que começar como? Raiva fria Para meter aqui Porque tem que chegar já Calma aí Tem que chegar já como? Tem que chegar Quebrando perna Maluco Caralho Mano A animação ali da Ravel Berry Foi doente Ok Alguém tomou dano? É Eu acho que ele não deu tanto dano Vamos repetir o processo Ah Morreu Foi Mé Acho que Foi um bom chefe Até Acho que é porque Eu também saí comprando Tudo que era potente Ok E aí Passamos um chefe Eu acho Mas meu Tô com medo da poema Viado Essa Criancinha do capeta E Aqui Onde é que a gente Tá vindo agora? Penhasco 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 Parece que Teremos que Voar ao redor Para chegar ao outro lado Eu sei Eu sei Eu sei Outro Terremoto Mas o que está causando eles? Vamos nos apressar Uhum Meu irmão O meu medo não é nem o terremoto O problema é o que é que está causando essa porra Cara É o Calme Mas que Ele E se Não é divertido Quando se está Só na corrida Calme Jogo Jogo não brinca com isso não Cara O Calme não Porra Não O Calme não morreu não O Calme não morreu não Não é possível não Cara Tá moral Não Não O Calme não Porra O Calme não Mano Tô com medo Muito medo Eu gosto de altura Me agarrando Tendo do sol Se contenha Estamos só voando Entre alguns penhascos Não Não Quieta Seremos achatas Assim Quer voar mais alto? Ah Na moral Velho A Robert É aquelas Amiga que Não faz bem Para a pessoa O que faremos Se formos Achadas Abraçar a morte Nossa Que convidativo Comidativo Até os cachorros Começam a latir agora Eu não Desculpa Eu não vou dublar Essa parte não Porque Mano 12 e 14 da manhã Eu não vou poder Eu não posso gritar Não Nos avós Moram aqui Moram Dormem aqui Do lado O que foi Josef? Ah Deve ser É Aquela garota de vermelho Que fugiu lá embaixo Então é isso O que ele está fazendo? Quem sabe Vamos tentar evitar Sua tensão por enquanto Certinho Terreno baldio Eu já não gostei Da trilha sonora Já é uma trilha sonora Que não está me agradando Mas Enfim Vamos terminar o episódio Por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa o like Diga porque gostou Se não gostaram Deixa o dislike Diga porque não gostou Compartilha com amigos Posso gostar do meu conteúdo E Cara Só um desabafo pequeno Só pra Enquanto pra vocês Clicarem em algum vídeo Sei lá Cara A pior parte De Deve ser Para mim é dublar Porque Narrar no caso Porque são um monte De personagens Que tem quase A mesma faixa etária E é do gênero feminino Ou seja Eu tenho que fazer Uma voz feminina Só que a minha voz Não é nem masculina Nem feminina Minha voz é desengonçada Aí eu tenho que tentar Forçar minha voz Toda vez Pra fazer Quatro tipos diferentes De entonação E a minha voz Simplesmente Fica Estripada Depois Mas enfim Problemas técnicos Enfim Muito obrigado Até a próxima E Tchau Tchau